Já existe um padre lá que estava recolhendo os santos de oratórios para fazer um museu em homenagem a ele, porque ele fez todos esses oratórios. Minha bisavó tinha três oratórios. Um tinha uma flor de seis pétalas. De seis pétalas. Isso eu não vi. Que será a flor de seis pétalas, hein? E o outro tinha essa letra dos antigos, que é óbvio que é um xin. Xin. Gente, a letra xin, que é assim, ela aparece em todas as mesuzotas. O que é mesuzá? É aquele versículo que a gente coloca nos batentes de nossas casas. Então, seria... O tefilim. Também está no tefilim, verdade? O xin de xem mais ralho. Ó, o cara manja bastante. Então, bom, óbvio que manja. Então, seria uma forma de dissimular, de disfarçar um símbolo que era proibido de ser colocado nas casas judaicas. E era nesse oratório. E ficava no oratório. Todo mundo casava, batizava e velava seus mortos. A gente tinha um tio, que é irmão da minha bisavó, que o apelido dele era vigário. Por que ele tinha o apelido vigário? Porque ele fazia o papel do padre. Então, não chamava... Alguém morria, não chamava o padre. Ele ia lá na frente do... Fazia o velório e enterrava em pronto. E nascia uma criança. Ele batizava a criança. Não se prezava de padre. A gente tinha alguém da família que fazia tudo sem prezão de padre. E tinha delas brigas com o padre. Ó, existe... Em Pedra Lavrada, chegou um padre que é holandês. E ele é historiador. Um padre muito inteligente. O padre Jorge. E toda paróquia em que ele vive, ele faz um livro da história da cidade. E quando ele escreveu o livro de Pedra Lavrada, ele diz que em Pedra Lavrada aconteceu uma coisa que não acontece em nenhuma outra comunidade. Os padres não duravam. Toda comunidade do interior da Paraíba, os padres chegavam, viviam anos, morriam e eram enterrados lá. E viravam queridos. Mas os padres em Pedra Lavrada duravam 3, 4 anos. Os padres não rendiam lá. E ele diz que a culpa disso era a culpa das famílias que infernizavam os padres. Entre elas, a família Cordeiro, que era a família mais rica da região, não participava, brigava com ele por motivos, não sei quais. E esse padre, ele entende o porquê? Ele sabe que eram famílias cristãs novas? Ele diz. Ele não diz os nomes, mas ele cita rapidamente em uma folha e meia do livro que essas famílias eram cristãs novas e talvez esse seja o problema que existia com a igreja e as famílias rocais. Gente, quero dizer uma coisa pra vocês concluindo. O que significa tudo isso que o Luciano falou? Significa que o Brasil tem uma história judaica muito grande. Significa que a população brasileira não conhece suas origens porque uma grande parte delas foi escondida debaixo de uma história oficial que tinha outros interesses que não o de revelar a verdade, não é? Muitas pessoas podem dizer o seguinte, ah, então eu sou judeu porque tinha esse costume em casa, etc e tal. Não é automaticamente isso, não é verdade? Cada caso é um caso e existem pessoas que fornecem material pra que a pessoa consiga ver até onde chega a sua ancestralidade. Você consegue provar a sua ancestralidade ou não? Mas isso já é um caso particular e não é o nosso assunto. O que eu quis que o Luciano mostrasse pra você é parte da história judaica do Brasil que perdura até hoje e mais ainda, que tá voltando à tona de um jeito que ninguém consegue controlar. Porque a verdade sempre aparece, não é, Luciano? Sempre, sempre. Esse é um movimento que acontece desde que o povo judeu é povo judeu. Os anos sim, os marrandos, não é um fenômeno novo. É uma coisa velha. Desde que o povo judeu é judeu, existe desde a rainha Estéia até hoje. Nós não somos nenhum os primeiros, nenhum os últimos. Se esconder. Nunca seremos os últimos. Nós somos só mais uns descendentes de judeus que tá recorrendo. Olha, eu vou te falar uma coisa engraçada. Já teve algumas situações, poucas situações, que eu fui agredido. Agredido por ser judeu, por tade que pá. Em geral isso não acontece. Acontece quase sempre o inverso. Mas eu costumo sempre tentar dialogar com a pessoa, mesmo que ele é um agressor. E teve situação que eu perguntei o nome da pessoa, o sobrenome. E eu falei, você sabia que você tem origem judaica? Nossa, e a pessoa ficou assim boba. E de repente ele falou, cara, eu tô agredindo alguém que é igual a mim. Que tem a mesma origem que a minha. Agora, o que eu acho que é mais importante é a pessoa conhecer a sua origem pra se conhecer. E isso é coisa que falta pro povo brasileiro. Porque esse país aqui é o país. Só que falta o nosso povo ter um pouquinho mais de identidade. Significar que o Brasil é judeu? Não, o Brasil não é judeu. O Brasil é afrodescendente, o Brasil é indígena, o Brasil é português, o Brasil é japonês, é italiano. Mas o Brasil, em sua raiz, também é judeu. Em sua raiz. Não é só da Primeira Guerra, Segunda Guerra pra cá. Em sua raiz. Um grande abraço pra vocês, Luciano. Você é o cara, mano. Valeu, é o cabra. Deixa eu te fazer uma pergunta só. Essa tua família aí, teus avós, é aquele pessoal tipo Lampião, assim, cangaceiro, não? Tipo os caras que usam aquele chapéu do cangaceiro. Não, não. Mas é uma família bem... Se mexer com ele, o sangue desce. É, assim mesmo. Mas usa aquele chapéu do cangaceiro, aquela história lá, não? Não, não. Não usa o chapéu normal. Duvido. Não usa o chapéu normal. Duvido. Ele deve ser neto do Lampião. Valeu.